O canal Afonso Machado Os criadores de aves e animais em geral Sabem que choveu desde ontem, a noite inteira E o dia inteiro de hoje Com pouquíssimos e pequenos intervalos Então nós gostaríamos de mostrar aos mesmos As condições aqui do nosso criatório Observem só aqui onde está a coelhinha Califórnia, tudo enxutinho Nada molhado aqui Temos água aqui, temos o capim Temos ali o ninho dela, que ela já levou o capim para dentro Está fazendo ninho ali, está próximo a parir Olha aqui A casinha aqui do Galinzé, o galo chinês como queira Não tem um pingo d'água dentro Tudo enxutinho, tudo bacana, tudo legal Não é isso senhoras e senhores Porque os amigos Eles se preocupam muito bem Muito mesmo com o nosso bem-estar E com o bem-estar Das nossas aves e animais Então é necessário que nós mostremos para eles Como criamos direitinho aqui Bacana e legal Aqui é o Alfredo Um dos nossos coelhos de reprodução É o que está em primeiro lugar aqui em reprodução Já reproduziu mais de 10 coelhos aqui Com sucesso E está aqui tudo enxutinho Tudo bacana, tudo legal Está aqui o capim do Alfredo Bem molhadinho Está ali a água do Alfredo Aqui são os filhos do Alfredo Com a coelha caramela Observe os coelhinhos nascidos E criados aqui No estúdio marinheiro No mini quintal Todos comendo o capim aqui Aquela arrozinho gostoso ali Está bem cozido Bem limpinho, né Está bem fresquinho Para eles comerem, né Vai ser amarro no capim Observe aí como eles pegam o capim Com gosto, né Incrível Bastante água ali para os mesmos Aqui, ó Choveu pra caramba Parece que nem respingou aqui dentro Parece que nem respingou aqui dentro Da casinha do galinho chinês Observe, tá Está totalmente enxuto Olha aqui o Alfredão Rapaz, bonitão Também é um dos coelhos aqui Que veio Nós o contratamos para reprodução Eu dei 10 filhotes de coelho Nesse coelho aqui, ó Nele juntamente com a A Coelhinha Califórnia ali Aí o coelho O Alfredão aqui já empreendou A novatinha Olha aqui Quem empreendou também Não Quem empreendou aqui a A caramelo Foi justamente o Alfredo Tá Colocamos ela com o Alfredo Ela já está próxima a parir Olha como está gordinha Está cheinho Pariu 6 filhotes Criou todos 6 Vendemos 2 Ficaram 4 Está tudo chutinho Tudo bacana Tudo legal aqui Olha o que é capim, ó Capim Água Tudo, tudo bacana O ninho dela aqui Tudo legal Tudo tranquilo Tudo maravilha, né Vou mostrar para vocês aqui O nosso galo pedreiro Comprado na feira É um galo meio Faxioso Mas nós Estamos ensinando Mesmo a comer bem Você sabia que você Ensina o galo A ser comedor Depende muito Do tratador Eu como Sempre Eu mesmo tratei Das minhas Proprias aves Me considero Um galista E tratador Ao mesmo tempo Tá Graças a Deus Eu desde criança Que sempre criei Meus galos Cruzei Reproduzi Coloquei os meus Em ordem Aprendi a borrifar Enfim Agora eu tenho Um amigo chamado Carlos Walito Ribeiro do Vale Nosso mais conhecido Como dragão Que aqui é colado E me pedia Dar esse frango aí Para ele me botar em ordem E dava aquela ordem Caprichava na ordem É um Para mim Um dos maiores galistas Do mundo Forte abraço aí Para o nosso amigo dragão Um abraço aí Para o professor Sazinho Um abraço aí Para o nosso amigo milionário Que não pudemos falar O nome dele Abraço monstro E aqui Observe Aqui é a melhor galinha Do mundo Tá A melhor galinha Do mundo Quem Quem é o dono dela Sou eu Acredite Acreditem mesmo Viu Essa É a melhor galinha Do mundo E o Pinto aqui O meu pinto Observe Como choveu Para caramba E meu pinto Continua Enxuto Porque Aqui dentro Da casinha dele Não chove Choveu ontem O dia quase todo Choveu ontem A noite toda Choveu hoje O dia inteiro E o meu pinto Tá aqui Tá aqui intacto Graças a Deus Às vezes É espiritualidade Positiva É comedor Que é comedor O animal Quando é bom Ele vem do ovo Quando é extraordinário Vem do ovo Galo bom Não dá problema Esse é um pinto Pinto De De Cinco meses Ó Cinco meses Olha o papo Como tá cheio Tá Já é a segunda vez Que ele come hoje Comeu comida Cozinhada Pela manhã Passou o dia inteiro Fez a digestão Agora enchi o papo De milho De milho Veja só Aqui a velhinha Como é que tá aqui Essa água que tem aqui É ele mesmo Que tem a mania De puxar Da água Do bebedouro E jogar aí Mas tá perdendo Essa mania aqui Nós sabemos Como fazê-la Não obstante Porém Vamos embora Contudo Toda vez Vou botar meu pinto Pra dar uma voltinha Aqui Não sei como é Que vai se sentir Meu pinto No meio dos coelhos Soltar meu pinto Aqui Só um pouquinho Eita Pinto bonito Aí Como é Uma clorafilazinha Tá É inteligente A ave Quando é É de primeira Quando é De uma genética Consistente De uma procedência Formidável Ele nem adoece Adoece Ó o coelhinho Querendo encarar O meu pinto Ó Não rapaz É todo mundo aqui De um estúdio só Todo mundo aqui De um criatório só Vê o coelhinho Aqui é uma coelha Não é uma coelha Ele tá ali comendo Uma clorafilazinha Uma boa Mas O coelhinho Não tá querendo deixar Ó Primeira vez Que ele Entre em contato Com os coelhos Nós o soltamos Apenas Para Dar aquela Famosíssima Esticada Nas pernas Como diz Matuto Andar um pouco Porque ele já Tá escurecendo Fica inviável Levado lá pra fora E Tá aqui Ele já foi pegando Um capim aí Ó Comendo Clorafila Isso é muito importante Tá Uma ave Que come comida Cozinhada Come milho Come acessém Come ração Inicial Crescimento Come mato Come verde Come capim Isso é muito importante Ó Observe Como esse frango Tá grande Poucos dias Chegou aqui Né Olha Vejam só O tamanho Das pernas Mas tudo Bem proporcional Observe Só a asa Despinta Olha o tamanho Da asa Despinta Que coisa mais linda Olha a outra Vejam só Isso sim É uma ave De linhagem Senhoras e senhores O tanto Que come um galo Ruim Come um bom Então vamos criar Só um Procurar Criar coisas boas De primeiro mundo Todo mundo sabe Onde encontrar Né E com quem Encontrar As coisas realmente boas Aves de primeiro mundo Lembrando a você Criador de galos Que não é proibido Criar galos Você pode criar galos Galinhas É produzir seus Pintinhos Seus pintinhas Não é proibido Certo Que é proibido É colocar galos Para combater Galos para brigar E existe alguma lei Dizendo É proibido Botar galo Para brigar É proibido Colocar galo Para combater Não senhores Há um entendimento Do supremo tribunal De justiça Que briga de galo Que combate de galo São maus tratos Por consequente Não podemos maltratar Nada e ninguém Enquanto A lei de maus De Enquanto a briga de galo Combate de galo Não for retirado Da lei de maus tratos Você não pode Nem deve Colocar galo Para combater Vamos usar as amizades Os homens que se dizem Fortes Que tem influência política Que tem muito dinheiro Que tem uma posição Social de destaque Que tem moral Vamos lá Vamos lá Se juntem Se todos Se unam E consigam Retirar Excluir Da lei de maus tratos A briga de galo Aí sim Aí sim Todo mundo vai poder Botar galo para brigar Todo mundo vai poder Ganhar dinheiro Por quê? Porque mais de 6 milhões De brasileiros Dependem direto E ou indiretamente Para sobreviver Para dar uma melhor Qualidade de vida A seus familiares Do galismo Através de vendas De bolsas De bicos De vitaminas De ração Os tratadores de galos O dono do clube de galismo O bilheteiro O porteiro O borrifador Enfim São inúmeros Inúmeros Os meios Que existem Dentro Do galismo Que geram renda E emprego Direto E ou indiretamente Para mais de 6 milhões De brasileiros Mas não fica só Aí no Só engordando Só engordando E ninguém legaliza A briga de galo No Brasil Já legalizaram O jogo do bicho Senhores O jogo do bicho Está legalizado No Brasil Tá? Ok? Você pode ligar o rádio Que você vai ouvir As propagandas Do jogo do bicho Aí Do para todos Que tinha sido proibido No Brasil inteiro Tá liberado Tá? Tá liberado Por que não liberar O galismo Rapaz A briga de galo O povo ganhar dinheiro Principalmente agora Nesse momento de pandemia Que o povo Todo mundo agora Mesmo quando passasse A pandemia O povo vai precisar De muito trabalho De muito dinheiro Para recuperar A sua situação financeira Né? Porque não é brincadeira Você que é acostumado Trabalhar Ganhar dinheiro Todos os dias Ficar Ou sem ganhar dinheiro Ou dependendo apenas De um auxílio Emergencial Então vamos Valorizar o ser humano O galo Por mais que amemos um galo Um galo Um bichinho desse aqui Ele não passa De um filho De uma galinha Sai de um ovo Sabe o que é um galo? É um ovo Meus senhores Um galo É um ovo Então vamos procurar Valorizar O ser humano E legalizar O galismo No Brasil Como já é Na Espanha Que é um país De primeiro mundo E essa galera aí Dos barões Dos prestigiados Dos políticos Que dizem que tem poder Prestígio E inteligência Para legalizar A briga de galo No Brasil Legaliza rapaz Legaliza Vamos Esse tempo todo Já estou com Dois anos Com esse canal aqui Batalhando Batendo nessa tecla aí Para Pela legalização Do galismo E ninguém consegue Por que será Hein? Por que será? No mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Tchau Tchau pessoal Tchau pessoal